Vamos ver como solicitar ao Google um novo rastreamento de URLs. Às vezes, nós precisamos adicionar ou modificar algo em uma página do site. Então, nós podemos pedir para que o Google faça uma nova indexação dessa página. Outras vezes, acontece de algum produto no Google Merchant Center estar com algum defeito, porque ele não está conseguindo encontrar essa página. Então, nós também podemos fazer essa solicitação. Vocês vão ir até o Google Search Console. Verifique se o domínio do site está selecionado. E vai colar a URL do produto que está com algum defeito ou da página que foi alterada na guia de pesquisa do Google Search Console. Após o carregamento da página, você poderá clicar em testar a URL publicada, esperar os dois minutinhos de carregamento e solicitar a indexação. Ele vai estar dizendo que ela pode ser feita, tem alguns errinhos, você pode até olhar o que é, ver se faz sentido para você ou não. E solicita a indexação. Não é necessário solicitar novamente. Você vai ver se ela já fez o período de indexação no dia seguinte. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL